E vai falar assim, ah não, liga o webcam já que a gente vai gravar essa gameplay de via rua, liga o webcam aí pra deixar a sua imagem, a pessoa acabou de acordar. Meu Deus, não, tô muito zoado. Eu abri o webcam e as minhas falaram, fecha por favor. Beleza, só pra te avisar que esses primeiros minutos já estavam gravando. Eu já sabia, eu te conheço, você é um filho da puta. Aí pessoal, aqui ó, começando mais um vídeo interessantíssimo, só dessa vez com uma presença ilustre, diferenciada, que vocês nunca viram. Jamais falei dela aqui no canal, nunca falei, nunca falei, nunca falei. Eu estou hoje aqui com a Mercy e vamos aqui fazer uma gameplay de Yahoo. Você quer explicar pra eles o que é uma gameplay de Yahoo ou eu explico? Não, que eu ainda não entendi. Ah tá, bom que eu já explico de novo, você entende. A gente vai entrar aqui no Yahoo Respostas, que é o melhor local pra você encontrar a resposta sobre a humanidade. E vamos ver o que essas pessoas vêm mandando de perguntas por aqui. Vamos só procurar mais perguntas aqui agora. Vixe, já vi um sal no rabo ali embaixo, ó. Que? Que? Aqui ó, sal no rabo, assuma e presidência. Ah, tô falando sal no rabo, eu tô procurando aqui, onde é que tá escrito sal no rabo? Bolsonaro sobre a presidência, brumadinho, chuvas no rio e incêndio no flá. Por que sou desgraça até agora em 2019? Ó, melhor resposta, hein? O povo foi manipulado a escolher esse governo com falsas mentiras. Vai pagar o preço das fakes, do ódio e do fascismo. Mas o que isso tem a ver com o brumadinho e o incêndio? Não, mas lembre-se que eu tô aqui exatamente só pra tá lendo coisa engraçada. Por favor, aqui não é local da gente tá lição de moral de política. Eu vou tirar a plaquinha de luta. Tira a plaquinha aí que tá escrito... Eu tô acordando, calma. Nossa, e eu tô com refluxo. Nossa, é legal que o tema aqui... Tá esquecendo do desastre de Mariana? Foi durante a gestão da Dilmanta. Eu não sei por que as pessoas colocam a culpa no governo, sendo que vocês têm que lembrar que quem causou o problema não foi o governo. Quem causou foi a porcaria da empresa, que eu não vou falar o nome, porque eu não tô no fim de processo. É aquela que todo mundo recebe no final do ano. Cortado. Não valeu essa? Não, não valeu. Não valeu. Mas enfim, eu queria saber o que o governo tem a ver com a... Você me avisa quando valer. Já tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Então valeu, galera. Mercy, vai pegar café. Vai pegar café agora. Ok, deixa eu ir pra outra, que essa aqui já deu pergunta demais. Ok, vamos procurar uma aqui. Pera aí. Você acha que a Rússia e os Estados Unidos estão de olho no petróleo na Venezuela? Ah, não. Nem clica. Não. Que? Olha, eu estudei um pouco de geografia. Eu não lembrava que na Venezuela tinha um montante de petróleo. Eu achei que as fontes eram mais lá pra Israel, lá pra África. Acho que você devia olhar a questão de baixo. Nossa, a pergunta é totalmente mal reformulada. Por que você sabe a solução para os meus problemas, mas não sabe a solução para os seus? Nossa, moça. Tapa na cara da sociedade. Tópico, filosofia. Tópico. Ah, melhor é o tópico. Filosofia. Ok, vamos procurar. Não, eu quero... Ah, desse aqui? Esse aqui deve ser incrível. Vamos ver esse ser humaninho aqui, ó, que é o Henrique. Vamos ver o que o Henrique tem pra dizer isso pra nós. Ser humano é quase sempre assim. Mas... Cara, olha o maluco que imagina o locutor. Mano do céu. Eu arrepiei. Relaxa. Tá lendo a carta apaixonada. Ainda vai ficar um pouco pior. Sabe aquela rádio? Meia-noite. Meia-noite. Hora. Não, essa, ó. No telegrama. Melody. Meia-noite e meia. Mano, isso aqui tá muito desviando do contexto do vídeo. Volta, eu tô lendo aqui o que o Henrique tem pra dizer pra nós. O ser humano é quase sempre assim. Mas pode ser pior. Eu vou ter que te mutar. Há pessoas que escondem seus próprios problemas e respectivas soluções. E adoram desviar o foco das atenções para os seus problemas alheios. Frase atribuída a Olimirra. Que pena que os homens não podem trocar seus problemas. Todos sabem exatamente como resolver problemas de outras pessoas. E o cara me coloca um link do quem-disse.com.br. É sério? Beleza. 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 Pera. Que que é isso aqui? Quero ser uma cungurl? Censurado total. Ó, só pra te lembrar assim do... É... De uma coisinha aqui. Peraí. Eu queria começar tudo do zero. Mas o tempo não volta? Eu tenho 24 anos e só fiz escolhas erradas. Quem ia voltar pelos 15 anos? E fazer tudo certo. Mas o tempo não volta. Eu tô chorando. Você não tem noção. Tô chorando de... Ai, mano. Por quê? Pô, vó. Quer saber? Chico de... O juiz Sérgio Moro seria um bom presidente da república. Essa... Tá aí um ótimo ponto pra gente finalizar o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tem alguma frase pra dizer? Que que é a questão? Que que é? É... Reflitam, crianças. E bebam água. Bebam muita água. E bebam água. E bebam água.